Vamos a mais uma edição do Homem que Mordeu o Cão e Outras Histórias, edição de Nuno Marco. Uma oferta da sua vontade de poupar. Montepiú, poupança complementar jovem, vá poupando. E também Home's Place, Happy New Me. Visite o home'splace.pt e receba uma experiência de utilização de um clube. Dê o primeiro passo. Título deste episódio, especial, idosos procuram o amor. Ou então só uma pessoa nua. O Homem que Mordeu o Cão. Há dias nós falámos de Amu Aji, lembram-se dele. O homem que não toma banho há 60 anos. Tem 80 anos. O último banho que ele tomou foi aos 20. Não achou a experiência grande coisa. Decidiu que aquele corpinho não mais veria a água. E diz que vive feliz dessa forma. Com uma crosta de sarro sobre o corpo da densidade de um muro. Chegaram algumas novidades sobre Amu. Agora que ele é uma celebridade mundial. Novidades interessantes e curiosas. Ele já tinha dito que adora fumar fedes de animais num cachimbo. E agora revelou que o seu prato preferido é porco-espinho. É incrível como nada é suave para este homem. Eu estou sempre à espera do momento em que ele vai dizer algo como... Eu gosto muito de supinhas de legumes. Mas não, porco-espinho! É o que ele gosta de comer. É bom porque está logo para palitar o dente, assim, claro. Sim, é levar a secretos de porco-espinho. Sim, sim, sim. Revelou ainda que quando precisa de cortar o cabelo, cortar não é bem o verbo. Ele pega em fogo e queima o cabelo que ele acha que está a mais. Já não há tesoura que corta aqui, opa! É mágico. O que é certo é que ele tem 80 anos. Tem a tal densa crosta de sujidade. Mas é inegável que ele tem o cabelo e a barba mais curtos do que seria de esperar. Mas não há ali tesouras nem giletes. Há fogo! Arrepiante! E a grande novidade sobre Amuaji é que depois de toda a exposição que ele tem tido nos últimos dias, ele decidiu aproveitar para revelar ao mundo que deseja encontrar o amor. Agora que é famoso em todo lado, ele aproveita para anunciar ao mundo que procura uma mulher. Isto tem todas as condições para correr bem. Tem, tem. É o mais possível. Mas a verdade é que dei por mim a imaginar uma cena tipo Pretty Woman. Aparece lá uma senhora rica que faz com que ele, por amor, finalmente tome banho e depois ela leva-o a uma loja para ele experimentar a roupa e de repente ali temos a Amuaji impecável, capaz de ser confundido com um político. Pelo menos até o momento em que saca do cachimbo e fuma um cocó de vaca. Em chegando a uma certa idade, constata-se que as pessoas podem dizer e fazer tudo. Quer dizer, talvez mais dizer tudo. Fazer, a dada altura, já custa um bocado por causa das dores nas cruzes. Mas, sim, a dada altura as pessoas, para o bem e para o mal, dizem tudo o que lhes vai na cabeça. A prova disso em Portugal tem duas palavras. Mário Soares. Mas eu tenho aqui a história de uma senhora inglesa, fez agora 100 anos, Doris D. Hardy. Ela começou o dia do seu centésimo aniversário com um passeio de helicóptero que lhe foi oferecido pela filha. No fim do passeio de helicóptero gerou-se um momento algo estranho e desconfortável que as pessoas julgavam inicialmente tratar-se de uma brincadeira da senhora até perceberem que ela estava mesmo a falar a sério. O helicóptero aterrou e a senhora de 100 anos disse ao piloto Pois eu agora gostava era de o ver tirar a roupa. Ah, eu suponho que esta seja uma das vantagens de fazer 100 anos. Vale tudo, não é? Já não se tem grande coisa a provar. Sabe-se que mais dia menos dia se há de partir para o grande infinito. Por isso vale tudo. E toda a gente se riu até perceberem que ela estava de facto a falar a sério. Ela queria mesmo que o piloto que acabara de levar num passeio de helicóptero se despisse. O que se tornou um bocadinho incómodo quando o piloto, o mais simpaticamente que pôde, disse que, com todo o respeito, esse tipo de coisa não fazia. Mas a filha de Doris queria que a mãe tivesse um inesquecível dia dos 100 anos. E então, nesse mesmo dia, ela conseguiu encontrar e contratar um stripper de 25 anos que foi a casa da idosa fazer um épico show de striptease que está imortalizado para sempre no YouTube. Está na net. Eu posso dizer-vos que já vi muita coisa bizarra na minha vida. Mas há qualquer coisa de único no ambiente que se vive neste vídeo. Para já a sala está meio escura. Depois há uma mesinha que parece a típica mesa de chá de casa de senhora idosa. e de repente há um tipo a fazer danças envergando uma cueca fio dental. E nós apanhamos o show já avançado no vídeo. Aparentemente ele deve ter entrado vestido de capitão de navio porque, para aumentar a estranhança de tudo aquilo, a senhora de 100 anos tem um boné de capitão de navio na cabeça. Enquanto o rapaz faz danças e despe o pouco que ainda tem de roupa junto da senhora. Possivelmente demasiado junto da senhora. Eu tenho a sensação que há ali um momento que pode ser considerado uma lap dance. Caramba, uma lap dance no colo de uma senhora de 100 anos. Capaz de estilhaçar uma anca. Mas ela no fim disse-se agora quer que me dê uma voltinha de avião. Sim, e não saíamos mais disto. Mas é estranha, é das coisas mais estranhas do que a memória. Mas a senhora realizou um sonho, viu um homem nu. Já não via desde 1923. Eu só imagino de manhã no helicóptero a pensar Pois, pois, isto é tudo muito bonito, mas eu quero ver um homem todo nu. Obrigado e bom dia. True. Qualquer processo é bom. O que eu sou, não sei o que você quer que eu quero dizer. É que eu sei. I love this magic. True. I love this magic. True. This magic. Incrível como não estando a cantar o Vitor Pereira canta melhor do que eu. True. Nuno Marco e Vitor Pereira. Que doete, imbatível. True. 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 I love this magic. Magic. True. Do you understand this? No meter de maudio do bigolocom. True. Não se metam com os tugas. O homem mordeu o cão. Uma oferta da sua vontade de poupar. Montepiú, poupança complementar jovem. Vá poupando. E Holmes Place Happy New Year. Visite Holmesplace.pt e receba uma experiência de utilização de um clube. Dê o primeiro passo. O homem que mordeu o cão. O homem que mordeu o cão.